Tem um monte de notícias novas sobre as eleições, um monte de apoios que foram dados e recebidos. Vamos começar falando dos apoios que o Jair Bolsonaro recebeu, que foram inclusive em maior número. Um apoio já esperado veio do governador recém-reeleito de Minas Gerais, o Zema. A gente tem até um vídeo para mostrar essa declaração. Então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. E não foi só o Estado, não. Perguntem aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do Estado, que também tiveram uma gestão desastrosa do PT. Então nós estamos falando aqui de realidade. Não estamos falando aqui de versões, não. Perguntem aos 853 prefeitos de Minas, principalmente aos reeleitos, que estiveram lá presentes em 2015, 2016, 2017, 2018. Pois é, para usar uma expressão de que a esquerda gosta bastante, e, obviamente, o Zema tem lugar de fala para criticar a esquerda, porque o PT governou o Estado que ele hoje governa e deixou as contas públicas na mais absoluta tragédia. Não havia dinheiro para pagar o funcionalismo público. E o Zema, de maneira muito competente, foi lá e botou ordem na casa. Ele menciona outros municípios que passaram também pela máquina de moer gestão do PT e que, enfim, tiveram os piores resultados. O posicionamento dele é um posicionamento liberal, muito voltado para uma preocupação de ajeitar a administração pública, de botar ordem na casa. Ele enxerga isso de maneira mais clara, por experiência própria, a possibilidade de que isso aconteça no governo Bolsonaro, e foi lá e deu o apoio. Temos também uma declaração, de certa forma, inesperada, do Moro. E daí tem a declaração do Jair Bolsonaro, logo depois de saber que o Sérgio Moro tinha declarado que vai com ele nessas eleições. Vamos ver esse vídeo também. Do outro lado, com a ocasião das eleições. Quer dizer, se eu for com o ex-ministro Sérgio Moro, ele declarou apoio a sua candidatura? O Sérgio Moro não falou diretamente apoio. Voltou a conversa bastante, a pistosa. Apaga-se o passado, qualquer divergência, porventura, ocorrido. O Sérgio Moro foi uma pessoa que realmente mostrou o que era corrupção no Brasil, levando a dezenas de pessoas a condenações, e deu uma nova dinâmica, muita esperança ao Brasil naquele momento. Então, o Moro vai continuar a me entender, como agora é senador, trabalhando também com viés desse lado. Assim como o Delaial, publicamente, declarou apoio à minha reeleição. O senhor fica confortável com essa mudança tão radical no seu funcionamento? Porque quando o ministro deixou o governo, nós livramos as declarações. O senhor fica confortável com essa mudança? Olha só, todos nós evoluímos. Eu mesmo errei no passado em alguns pontos. E a gente evolui para o bem do nosso Brasil. Eu não posso querer impor a minha agenda pessoal. O Cláudio Cássio mesmo já interferiu em algum momento, conversando como deveria me reposicionar em algum momento. Então, erramos, pedimos desculpas, não temos compromisso com o erro, e nós vamos evoluir. Tenho certeza que o Sérgio Moro será um grande senador aqui em Brasília, assim como o senhor Delaial. O senhor está superado, presidente? Está superado tudo. Daqui para frente, é um novo relacionamento. Ele pensa, obviamente, no Brasil e quer fazer um bom trabalho para o seu país e para o seu Estado. Então, o passado é do passado, não tem contas a ajustar. Nós temos que cada vez mais nos entendermos para melhor servir na nossa parte. Ele mesmo, quando chegou aqui, como ministro, não tinha nenhuma experiência política. Talvez isso tenha contribuído para alguns deslizos. Hoje em dia, o passado faz parte do passado. Não tenho nada de abonador para criticar o Sérgio Moro ou o Delaial. Muito pela contratação. Muito pela contratação. É um Bolsonaro diferente, né? Um Bolsonaro com uma certa humildade, falando de erros próprios. Um Bolsonaro generoso com alguém que, enfim, por boa parte do ano passado, desse ano, bateu de frente com ele, o criticou fortemente, né? É um lance, eu acho, significativo, importante para a campanha de segundo turno do Bolsonaro. Não só o apoio do Sérgio Moro, mas a maneira como o Bolsonaro tratou esse apoio. Tratando de deixar qualquer espécie de diferença, de divergência no passado. Acho que foi um gol importante, marcado pelo Bolsonaro hoje. Bom, vocês viram ali enquanto o Bolsonaro falava. Tinha um senhor ao lado dele, Cláudio Castro, governador também reeleito do Rio de Janeiro, que estava lá em Brasília, também manifestando o seu apoio ao Bolsonaro. Esse absolutamente esperado, né? Porque, enfim, os dois estão no mesmo partido. Tal seria, né? Mas o Cláudio Castro também... A gente tem vídeo sobre o Cláudio Castro? Não me lembro se a gente tem vídeo ou não. Tem? Nem tem, né? Mas eu acho que o importante do discurso do Cláudio Castro foi, enfim, ele ressaltou, ele deu essa frase de efeito, né? Gratidão não prescreve. E ele reconheceu a importância que o apoio do Bolsonaro teve para o governo dele, né? E para essa reeleição que ele conseguiu, de uma maneira até surpreendente, né? Todo mundo achava que essa eleição ia para o segundo turno e não foi. Ele liquidou a fatura logo de cara. Então, foi também um bom discurso. Um discurso de muita harmonia ali, né? Então, mais um gol. Três gols para o Bolsonaro. Não teve bola fora hoje. E daí vem a cerejinha do bolo, que é o anúncio de apoio do Rodrigo Garcia, candidato do PSDB, governador de São Paulo, candidato do PSDB, a se reeleger como governador, e que foi derrotado, né? Ficou fora do segundo turno. O Tarcísio de Freitas passou como um trator por cima dele, né? Vamos ver o vídeo do Rodrigo Garcia. Esse a gente tem. Bom, pessoal, muito boa tarde. Nessa terça-feira, com muita honra, venho aqui receber o presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Congonhas para declarar o meu apoio e o meu voto nesse segundo turno ao presidente Bolsonaro. Durante toda a eleição de primeiro turno, eu disse que São Paulo é um Estado desenvolvido, é um Estado que dá oportunidade a todos, que ajuda quem precisa, porque o PT nunca governou o nosso Estado. E essa mesma avaliação eu faço em relação ao Brasil, que eu não quero para São Paulo e muito menos eu quero para o Brasil. Portanto, o meu apoio incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno, para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população os destinos dessa nação. Assim como aqui no Estado de São Paulo, declarando o meu apoio, o meu voto pessoal e incondicional à candidatura do governador Tarcísio de Freitas, porque enxergo também nele. não só o bom trabalho para São Paulo, mas também a condição de evitar que o Partido dos Trabalhadores ganhe as eleições aqui em São Paulo. Então, com muita alegria, nessa terça-feira, o apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ao candidato e governador Tarcísio de Freitas, declarado e agora ao trabalho para ganharmos as eleições e poder deixar São Paulo e o Brasil em ótimas mãos. Quarto gol para o Bolsonaro, né? Mais um gol. Rodrigo Garcia, ninguém sabia qual seria o caminho que ele ia tomar e está aí, muito rapidamente, manifestou o apoio incondicional ao Tarcísio de Freitas e ao Bolsonaro. É importante, eu acho que a junção dessas duas candidaturas torna quase impossível uma vitória do PT, do Fernando Haddad, aqui em São Paulo, certo? O Tarcísio de Freitas já teve 42% dos votos e o Rodrigo Garcia ficou com 18% dos votos, 60% quase. A maioria dos votos que o Rodrigo Garcia recebeu, a grande maioria, deve migrar para o Tarcísio. Acredito até que migraria já naturalmente, mesmo que ele não desse apoio. É um voto, é aquele remanescente do voto de centro-direita que sempre foi, que sempre caracterizou o PSDB aqui em São Paulo, né? Obrigado. 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 Obrigado.